É sempre uma imensa alegria e uma grande emoção cada vez que eu venho ao Estado do Nordeste e constato que as coisas estão melhorando. Em apenas 18 meses já tiramos 24 milhões e meio de pessoas da fome nesse país e vamos tirar 100%. Eu tenho que criar condições para que todas as pessoas desse país, independentemente do berço em que nasceu, independentemente da qualidade do hospital que nasceu, independente de qualquer coisa social, todos, sem distinção, tenham o direito do Estado garantir igualdade de oportunidade na disputa de tudo que esse país tem que oferecer para o seu povo. Eu nunca pensei em tirar nada de ninguém. É preciso a gente saber que uma sociedade nova que nós vamos criar, mais humanista, mais fraterna, mais solidária, ela parte do pressuposto que a filha de uma empregada doméstica tem o direito de disputar uma vaga na universidade com a filha da sua patroa. Ainda bem. Até a próxima. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL